Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumboid no nosso, não é desafio, é em busca da cura, é em busca da cura, vou tirar isso aqui daqui, cadê meu machado, era pra estar aqui, meu machado era pra estar nas costas, tá, é, que pariu nas costas, olha o zumbi vindo ali, malandro, viu você passando ali, oi, que isso? Tá doido? Como é que ele viu? Tá com sonar? Radar na verdade, né, sonar embaixo d'água. Ok, e tem alguém batendo em algum lugar aqui. Que isso gente? Já tem zumbi aqui em volta? Olha aqui, rapaz, melhor usar o machado, né? Quando for assim é melhor usar o machado. Cadê meu machado? Aqui, ó, equipar nas costas, aí eu consigo alternar, assim, ó. Nossa, bati na árvore. Sai daqui! Nice. Ok. Ó o operário ali, ó. Trabalhador. Toma. Vai trabalhar. Toma. Próximo. Vem cá, vem pro pai. Eita! Onde vem esse povo todo? Acho que dá pra levar aqui, não dá não? Ó aqui, ó, o rasmat aqui, ó. Encontrei. Ah, danado. Calma. Peraí, Marcelo, você precisa daquele cara ali. Vai pra lá. Tem alguém por trás? Não. Toma. 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 Eu acho que eu preciso da roupa dele também, então é melhor eu matar ele no pisão. Pra não rasgar a roupa dele inteira. Aí, matei. Ah, não vem encher o saco, não. Toma. Deixa eu... Tem que pausar o jogo, né? Calma aí. Pausei. Cadê ele? Qual que é? Aqui, ó. Olha aí, ó. Esses itens aqui, ó lá. O frasco, ó. Seringa. Tubo de teste. Tudo isso aqui usa no desenvolvimento da cura, ó. Inclusive o traje, mas o traje quebrou. Então tudo isso aqui tem que vir pra minha mochilinha. Solta a pausa. O que não der vem pra mão. Certo? Perfeito. Só que ele não veio com nenhuma anotação, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pausar de novo aqui pra não dar ruim. Aqui nós temos a aba. Acho que não tem ainda a aba porque eu não liberei, né? É, eu preciso fazer a leitura de um... De uma anotação da vacina. Que aí aparece pra mim aqui a aba de vacina e já aparece como começar a criação. Né? Mas aqui a gente já começou já a liberar já alguns itens pra trabalhar com a vacina. Deixa eu voltar lá na minha base, entre aspas. E eu preciso comer alguma coisa. Tem zumbi? Não. Vamos comer... Lata de boloídeos. Acho que dá 24, né? Lata de boloídeos. Mata 24 de forma. Eu tô sem água já. Cadê... Aqui, ó. Comer tudo. Ó o zumbi passando lá embaixo. Dá pra beber essa água inteira. Que aí eu já encho a garrafinha de água também. Ele não bebe automático essa garrafa de água com gás, viu? Ele só bebe a garrafa de água normal. Pronto. Zumbizinho. Ó, ele nem encheu a água inteira. A sede inteira, né? Perfeito. Ninguém mais vindo? Acho que não. Deu uma pesadinha, né? Voltar lá e liberar espaço mesmo. Filha da mãe me pegou no pulo. Quase que eu tomei uma mordida de grátis. De grátis, de grátis. Deixa eu ver se eu consigo... Ué, o que aconteceu aqui? Aí. É... Enche minha garrafa vazia. Mas estão entrando aqui, ó. Não entraram? Sutei barulho de... Bom, vou voltar lá... Ali. Ai, filha da mãe, mano! Rasgou minha roupa. Ainda bem que eu tô com o traje de couro. Aqui, ó. Aqui, filha. Ei! Não me viu... Ah, viu. Toma. Ai, meu Deus. Tô muito estressado. Eu preciso de um fósforo. Garrafinha de água agora. Beleza, garantiu uma garrafa de água. Deixa eu botar esse carpete aqui em algum lugar. Pior que eu não posso pôr assim, né? O que eu faço com esse carpete? Ele ocupa quanto de peso? Ele pesa um, mano. Onde eu posso pôr isso aqui? Só no piso de madeira? Acho que eu vou pôr de volta aqui no quarto de onde eu tirei. Tirei sem querer, tá? Isso aí é um de peso à toa. Tirei ele daqui, ó. Putz, acho que eu sei que eu não posso pôr ele de volta. Ah, posso sim. Não sei que eu ia precisar do martelo. Pronto. Resolvido. Vamos lá guardar os loot. Olha como é que já tá aqui, ó. A região aqui, ó. Já tá cheio de zumbi de novo. Esses corredores tão nerfados demais, mano. Não pode nem chamar de corredor isso aí. Toma. Ficar esperto aqui que minha retaguarda não tá safe não, viu. Oh, tá. Tá, mais um mapa anotado. Pois eu vou atrás desses mapas aí. Por enquanto não dá não. Olha o outro ali, ó. A vontade dele de vir. Calma. Pelo visto, do lado de lá não vem zumbi nenhum mais, hein. A impressão que eu tô tendo é que do lado de cá não vem zumbi, ó. Parece que é tipo zona morta. Vou pegar umas tranqueiras que tem aqui a mais pra dentro desse porta-mala. Cabe 35 no porta-mala. Praticamente tudo isso aqui, né? Menos a comida. Seringa pra baixo. Isqueiro vazio. Não vai adiantar nada pra mim. A caneta tem que ficar comigo. Estorir também eu vou usar depois. Agora não. Eu preciso remover amostras dos zumbis, mas não é agora. Caixa de munição também pode ir pra cima. Sigal fica. Lata vai pro chão. Mapa anotado. Pra cá. Pistola também vem pra cá. Faca fica comigo. Garfo de jardinagem também fica comigo. Não, mas se eu tô pesado ainda... O levo de alfaiate podia deixar aqui, né, Marcelo? Faz sentido. Ácido sulfúrico. Ah, o ácido sulfúrico é pesadíssimo, pô. Pesa 5. E o sódio? Hidróxido de sódio? Pesa 2. Os dois juntos pesa 7. Tá. Mas eles devem dar pra fazer várias amostras com eles. Vamos dar uma olhada no mapa. Então, essa casa e essa casa aqui já era, né? Certo? Agora vamos pra outra. E eu tava dando uma olhada aqui. Esse machado de carpinteiro tem quase a mesma força do machado do bombeiro. Eu vou levar ele e vou deixar o garfo aqui. Eu vou deixar o garfo. Vamos deixar esse pacote de cigarro. Eu tô sem... É que esse pacote de cigarro aqui, ele tá muito pesado. É porque ele não é... Ele tem 20 pacotes de cigarro aqui, ó. Tá vendo? Agora ele tem 19. Vamos guardar, ó. Tá vendo? Ele pesa 0.05. Porque tem 20 cigarros aqui dentro. São 20 maços dentro daquele pacote. Eu tava carregando à toa esse peso todo. E vou levar esse machado aqui. Machado de carpinteiro. Deixa a faca aqui, né? Deixa a faca aqui. Vou me deixando aqui. Certo? Eu tenho que tomar cuidado também. Tenho que aproveitar. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. Aqui, ó. Aqui é uma loja de conveniência. Varejo e comercial. Não é isso? É isso aqui, ó. Aqui é uma loja de conveniência. Aqui é um galpão industrial. Aqui. Então tem bastante ferramenta aqui. E aqui são casas, né? Tudo isso aqui é casas. Será que vale a pena eu tentar vir aqui? Pra lutear comida. Pra já começar a estocar? Eu acho que vale a pena, hein? Tem que aproveitar que eu ainda não tô com a fadiga do exercício. Vamos tentar ir naquela direção lá, então. Em vez de lutear a casa, ir direto lá na loja de conveniência. E voltar com o máximo de comida que puder. Apesar que não é uma boa ideia nesse modo muito antigo. Muito antigo que eu quero dizer. Que já passou muito tempo. Do jogo. Opa! Hello! Tá me vendo? Ui, eu vi um monte de gente atrás. Caramba! Perigo! Inclusive, esses corredores tão bugadão, né? Tem que ver depois o que o cara aprontou nesse mod aí. Que deixou eles tão lentos assim. Vai, mano! Aí! Eu tenho que tomar cuidado com o quê? Que nessas lojas de conveniência e tal. Não tem comida enlatada. Vai, eu vou encontrar muita coisa podre nesses locais. E... É, já tinha me visto já. Por isso que ele veio por aqui. Bom, por aqui eu tenho certeza que não vai vir zumbi pela esquerda, né? Então eu posso matar todo mundo aqui. Certo? Porque a parte ali tá garantida, né? Aqui tá garantida. Aqui tá de boa. Beleza. Eita! Pegou na veia, hein? Pegou na cravícula. Aí, errei? Não errei não, essa machadada. Não errei. Não errei. O jogo tá de sacanagem. Isso, boa. Fica no chão. Nice. Ó, tá vindo de um em um assim. Eu gosto, hein? Ah, já começou a vir gente do mato já. Mas aqui tá um bom ponto de encontro. Tô conseguindo manter eles nesse lugar aqui, ó. Olha lá. Não erra não, Marcelo. Você tava indo tão bem. Aí, boa. Que boa. Tô dando um crítico bonito, mano. Mais um relógio. Depois eu volto fluteando, tá? Deixa eu primeiro limpar. A não ser que eu veja uma coisa muito importante. Aí eu paro pra pegar. Ao contrário, isso aí até era o comer, né? Deixa eu comer isso aqui. Aí. Pronto, já pra não ficar com fome. Se eu entrar no segundo estágio da fome, eu já perco força. Acho que perde 10% de força no segundo estágio. Ok. Então, muito bem. É no final dessa rua. Hum, tá vindo uma galera ali. Não sei se foi uma boa ideia. Não sei se foi uma boa ideia. Vamos lá. Corre, velho. Vou ter que dar mais de 3 machadadas é sacanagem. Errei ainda. Esse corredor aí, eu vou te falar. A vergonha é da profissão. Você tropeça ainda. Toma. Eu acho que estou quase upando o machado. Upei. Aí. Nice. Toma. Toma. Assim é suavezão. Eu ainda tenho o traço de brutal, né? Então eu ganho, acho que 25% mais de XP. Os zumbis que são bem mais rápidos que outros, né? Vai. Fica no chão. Mapa de luz. Viu. Munição. 380. Tá, depois eu volto pegando. Calma. Concentrar no que é importante. Chegar naquela loja de conveniência. Nossa senhora. Ah, o galpão está aberto. Será que vale a pena eu passar no galpão primeiro? Aqui, aqui. É isso. Nossa, beleza. Meia vida. Nice. Full vida. Nice. Mais um. Boa. Aí, pô. E agora sim, hein? Pô, nós estamos chegando em algum lugar nesse jogo. Acho que o cara está... Arbitro de futebol? Pode ir. Tome. O galpão já ficou praticamente limpo, hein? Como é que está lá embaixo? Aqui, ó. Essa lojinha aqui, ó. Parece ser bem... Bem pequena. Deixa eu dar a volta aqui. Beleza, estamos tranquilos. Cada vez mais vai ter menos zumbi. Cada vez mais vai ter menos zumbi. Essa é a frase mesmo. Esse galpão aí me parece interessante, hein? Teto reto. Galpão sempre é interessante, né? Vocês não estão me vendo, não? Vocês estão me guiando. Ó, já deu dor já. Então já deu fadiga já muscular. Então já comecei a perder dano. Olha lá. Já comecei a perder dano mesmo. Próximo. Ah, mano. Será que eu vou nesse galpão já agora? Achei que eu não ia conseguir. Rapaz. É, tem uma galera. Ali é outro muro alto. Caramba, esse galpão é bem cercado em volta, né? Ninguém aqui. Ok. Tem que tomar cuidado só com o frio, né? Porque aqui ainda está calor, né? Pô, tem uma galera agora, hein? Sai. Sai. Passei na árvore. Toma. 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 Morre. Ninguém morre, mano. Fica todo mundo com a vida abaixo. Também quando começa é um atrás do outro. O que é isso espetado em você? Garfo de... Ah. Jardinagem. Deixa eu ver. Eu estou com dor média já. Próximo estágio é dor intense. Será que é uma loja mesmo? É uma loja. Uh, tem coisas ali. Não. A porta estava aberta porque é abrindo e fechando. Estou sem fôlego. Uma entradinha lateral ali, ó. Ah, legal. Aí a entrada lateral está trancada. Se eu derrubar ela, eu vou fazer o maior barulho. Será que eu consigo tirar esse balcão? Não. Precisa ter dois de carpintaria para tirar esse balcão. Será que vale a pena tentar quebrar a porta? Deve ser meio que... Aí, quebrou. Alguém me ouviu? Isso faz muito barulho, tá? Vou dar uma verificada aqui. Ó, aquele lá não ouviu. Para cá. Não tem ninguém. Está começando a ficar bom já a área, hein? Quantos zumbis eu já matei? Já matei zumbi para cacete já, mano. Total 197. 125 na arma. Vários mapas. Eu vou pegar só para depois dar um... Mas não precisaria. Só precisaria do mapa anotado só. Vou puxar só o mapa anotado. Deixa eu ver se alguém me seguiu. Não. Ok. Isso aqui diminui. Tédio, estresse e tristeza. Vou pegar. Tédio, estresse. Ah, isso aqui é para fabricação de vinho. Legal. Vou pegar também. Tá, isso aqui depois eu vou ler com calma. Espetinho de carne desidratada. Já come logo, né, mano? Come, bebe a Fanta. Come o pacote de doce. Já faz estrago já. Não, isso aqui dá para levar. Aí. Os balcões tudo vazio. Esses balcões aqui da frente aqui, não tem nada neles. Tá, mas garantiu uma comidinha. Então vamos para... Quanto tempo demora para ler isso aqui? Para dar uma diminuidinha no estresse. É que é rápido. Pronto, quero entrar no galpão agora. Está mostrando que meu peso está em 80 aqui. E aqui está mostrando 79. Opa, se é que está aberto o porta-mala, pode ter coisa boa aqui. Trancado. Chave está na porta? Tem chance de encontrar a chave na porta, para quem não sabe. Está aberto. Porta-luva. Lanterna. Barbante é bom. Lanterna. Quase nada de... Não. Você está nas costas aí, mano. Você não está enfiado nas costas. Um pé de cabra. Muito bom. Muito bom. Vai para a mochila já. Esse relógio também. Vai para a mochila. Livrando esse galpão aqui já é coisa linda. Vai para a mochila, hein? Tome. Boa. Não tem nada nessa caixa. Cola de madeira. Para fazer reparos. Tinta. Caixa de prego. Quase cheio a minha mochila já. Mais um pacote de cigarro. Mais barbante. Nada aqui. Pilha. Venha. Dá para acender o cigarro com a pilha, viu? Já já vou mostrar para vocês como é que faz. Macete. É do mod, tá? É do mod. Nada aqui. Não tem uma serra? Nada? Nada? Um martelo? Não consigo ir nas caixas de trás. Eu consigo movimentar essa caixa da frente? Acho que não, né? Acho que eu preciso de carpintaria. Acho que ele pega na mão, hein? Põe aqui. Eu preciso ver as caixas de trás. Só que demora muito fazer isso. Essa caixa aqui, nada. Um isqueiro? Então não tem nada, né? Mas já dá para dar uma pitada. Só puxa um cigarro aí. Cadê meu maço? Escuta um barulho, hein? Tem um barulho estranho. Vou ficar aqui, que aqui é seguro. Aqui é tirar um cigarro. Dá aquela pitada agora. Diminuir aqui o estresse do menino, que está feio. Isso, garoto. Bunda do cigarro. Só guardar. Perfeito. Deixa eu olhar as outras caixas. Depois a gente volta e olha com calma, tá? Tem estaca de barraca. Nada, nada. Nada. Está meio vazio. Cano de metal, bom. Bom. Dá para usar como arma. Tem um dano fraco, mas acho que é o mesmo dano do pé de cabra. Nada. Dá para usar o cano de metal também e o pé de cabra. Olha, pacote de semente. Para upar fertilizante. Deixa aí por enquanto. Só estou dando uma verificada para saber o que tem. Opa, o zumbi aí. Não, mano. Não erra não. Pelo amor de Deus, nessa altura. Esse cano de metal aqui, acho que eu já vou levar. Ó. Opa, essa mochila aí. Venga. Muito bom. Dá, Mela. 65% de redução. Deixa eu largar a minha mochila no chão. Equipar essa aqui. Tem zumbi aqui não, né? Os poucos têm um barulho estranho. Aqui, ó. Essa aqui, 65%. Equipar nas costas. E aí, tudo que está dentro dessa mochila aqui. Eu passo para dentro dessa aqui rapidamente. Certo? Olha a minha velocidade para transferir as coisas. Pronto. Melhorar uma mochila já nesse episódio. Olha o fósforo aí, ó. Pronto, resolvido. Nada como um galpão de ferramenta. Beleza, chave inglesa para mexer no carro, né? Mais um barbante. Chave inglesa. Eu tenho chave... Levo isso aqui também para lá. Quanto mais ferramenta eu levar para lá, é melhor. Dá uma olhada aqui que tem aqui. Ó, água. Beber. Dá para tirar o garrafão, tá? Quanto de água tem aqui dentro ainda? Vamos ver. Tem dois só. E agora tem quanto? Zero. Aí eu posso tirar o garrafão, ó. Olha lá. Aí esse garrafão eu posso encher. Ainda tem água para cacete. Olha, quase pesado. Vou levar esse daqui para lá, né? Estava dizendo que tinha zero. É que esse aqui é muito pesado para levar. Mais fósforo. O que tem aqui nos arquivos? Nada. Olha, deu muito bom vir para cá. Tem um banheirinho aqui, eu acho. Olha, pelo visto. Pode ter zumbi. Hum, tem roupa, hein? Tem nada. Agora eu cansei. Olha o zumbi, ó. Me ouviu lá de fora. Tome. Agora eu estou com pouquíssimo dano. Pouquíssimo dano agora. Tem mais uma porta aqui? Tem um banheiro aqui ainda, ó. É, tinha que ter, né? Tem que ter o banheiro. Taca de lixos. Vai guardando só as coisas e levando para a base. O jogo é sobre lutear. Certo? Levar esse galão de água para lá. Ainda não pesei. E trempando, pô. Tinta. Tinta. Nada. Clipe de papel para fazer lockpick. Dá para criar o lockpick. Borracha, lenço descartável, vidro de... Ah, tá. Beleza. Isso aqui é bom ter. Vou depois mexer nos veículos. Mais um arame. Mais. É, galera. Acho que está bom, né? Não vamos ser zoiudo, não. Voltar ali em casa, ali, rapidão para dormir. Eu abri o porta-malas disso aqui, né? Essa configuração que eu fiz de iluminação melhorou muito. O saco... Está para levar. Eu tenho lá, mas eu vou levar o que dá para levar. O galão vai pesar menos na mochila, né? Mas eu acho que não cabe. Não cabe mais. Está aberto? Não. E aqui? Está fechado. Isso eu vou ter que quebrar. Eu não consigo fazer o lockpick, não? Acho que eu preciso da chave de fenda. E do... E grampo de cabelo. Mas eu tenho o pé de cabra. Espera aí. Deixa eu equipar o pé de cabra nas postas aqui. Fazer um teste. Ok. Que estranho. Eu não tenho habilidade de lockpick já liberada. Mas tem algum zumbi, não? Habilidades. Habilidades. Deixa eu pausar aqui. Eu tenho o lockpick liberado. Aumento de eficiência de força e estamina. Ao forçar travas com o pé de cabra. Porque tem um minigame que aparece aqui. Por que não está aparecendo? Será que é... É outro botão? Espera aí. É o V? É o V. Lockpick. Ó. A área verde ali eu tenho que ir. É o espaço? É o espaço. Tem que ir. Quanto mais no verdinho ali você bater. Mais vai enchendo. Só que é... É meio chatinho, né? E é perigoso. É muito mais fácil quebrar a janela, né? Aí abriu. Só entrar. Destrava já as portas. E tem no porta-luva. Mais fósforo, mais isqueiro. Muito bom. Põe o machado de volta na mão. Outra chave inglesa. Dá pra pôr na mochila, pô. Ainda não tem mais nada pra pôr. Ok. Tranquilidade de quem limpou a área, hein? Nossa, eu matei muitos zumbis aqui hoje. Tá maluco. 9h40 da noite. Com dor. Fadiga de exercício. Mas no final das contas não me afetou muito não. Mas não foi uma boa ideia, tá? Realmente não foi uma boa ideia ter feito exercício sem ter analgésico garantido pra essas horas. Então eu só vou voltar a fazer exercício de novo quando eu tiver analgésico. Vou voltar aqui pra dormir. Alguém me viu aqui? Deixa eu ver. Hum, tem uma galera ali que vai escutar meu rom. Eu vou ter que dar um jeito nesses caras. Já que agora eu tô pesado. Vou ter que dar um jeito nesses caras. Não vai ter. Vou ter que ir pra porrada. Aqui pra trás eu acredito. Eu tenho que limpar aqui porque a minha cama tá aqui nessa casa. Eu preciso desmontar a cama e levar ela pra lá. Nossa, pouquíssimo dano. Mas acho que vai dar. Acho que vai. Só não deixar eles saírem da fila indiana, né? Isso. Pra cá. Aí, assim vai. Acabei de vir daqui, então não tem zumbi aqui. Nice. Calma. Isso. Calma. Morreu um. Morreu dois. Não, 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 não. Quase. Mano, quando perde o timing da batida, dá um aperto no coração. Aí. Nice. Mapa de luz, viu? Uma bolsinha pra carregar as coisas. Adquiridor de carta. Dando uma volta pra ver se tem alguém em volta aqui. Não, né? Campeira descartável. Casaco, capuz. Beleza. Se não, agulha. Não, agulha. A agulha já tá fazendo falta já no segundo episódio. Tô muito cansado. Minha dor passou. Olha lá. Já foi, já. Agora eu posso chegar direto e dormir. Parece que tá tranquilo agora, né? É que eu tô, digamos, entre aspas, né? Mal acostumado com o Zé Ninguém de outra época, né? Entrar por aqui. Fechou a janela e dormiu, né? Aqui dentro tá sossegado. Só fechar a porta. Só dormir. 10 e 50. Meia-noite, uma da manhã, duas, três, quatro, cinco. Dormi bem, dormi bem, pô. Ai, recuperei totalmente, ó. Só preciso comer. O que eu tenho de comida aqui? Agora eu preciso lutear as casas. Não, é que agora a comida acabou, hein? Ah, legal. Não consigo abrir, que eu tô sem faca e sem chave de fenda. Deixei lá na minha primeira casa. Eu preciso comer. Não tem umas tranqueiras aqui que eu trouxe que dá pra comer já agora? Não, né? Não. Trouxe um pé de cabra, pelo menos. Essa galera vindo aí do nada aqui embaixo. Que isso? Toma. Descansadão. Tome. Toma. Vem. Quem te viu, quem te vê, hein? Zanigame. Não consigo parar de chamar de Zanigame, mano. Vai ser difícil. Vai ser muito difícil mudar o nome desse rapaz. Opa! Equipamento militar de primeira categoria. É isso mesmo que eu tô vendo aqui? Equiparei todos. Só vestir. Equipamento militar. Pô, é do mod. Muito bom. Tanktop é regata, né? É. Tira. Tira. E esse aqui? Não vestiu porque a condição tá zoadaço, né? Isso vai me dar proteção de temperatura? Qual que é o isolamento desse troço? Deixa eu ver. Deixa eu ver. É, o isolamento é melhor que a calça, parece. Deixa eu ver a calça. Quanto é. Não é não, pô. O isolamento da calça é melhor. Mas me deu uma proteção lascada. Me deu uma proteção lascada. Vou equipar a calça só pra ver pra quanto vai a proteção. A bota ficou zoada, né? Eu vou equipar a bota de volta, a bota militar. Vamos ver. Ó, uma já tá furada, já. Então, cai fora. Tá muito zoado esse equipamento. Eu não tenho como arrumar eles. É, a calçadinha diminuiu um pouquinho, mas... Acho que no geral... É que não faz parte dos equipamentos. Vocês perceberam, né? Que eu equipei joelheira, caneleira e cotoveleira. Só que a ombreira não fez parte aqui, ó, dos equipamentos, ó. Ela equipou direto. O único que equipou o slot é a calça e a regata. Quis de um capacete melhor. Guardar aqui as tranqueiras. Não tem ninguém vindo, né? Não. Esse porta-mala tá quase cheio. Guardar água. Barbante, clipe de papel. Pacote de cigarro fica comigo. Guarda isso aqui. Chave inglesa. Fósforo eu vou ficar... Encheu. Vai no próximo. Esse tem 17 só. Chave inglesa. O pé de cabra eu vou deixar, porque eu tenho dois machados, né? Deixa um pé de cabra aí. E aqui é praticamente tudo. Tudo. Alguma coisa aqui de comida, né? Não. Semente. Você. Deixa aí esses negócios pra ler depois. Você. Chave inglesa. Fósforo eu vou ficar com um cheinho. O isqueiro pode deixar guardado. Lanterna eu vou ficar com essa aqui, que tá cheia ainda. Fósforo eu acabei ficando com dois. Então eu já posso guardar esse fósforo aqui também. E aí eu preciso pegar de volta. A faca, pelo menos. E aí com a faca eu consigo abrir essas latas. E esse pacote aqui eu acho. Pacote de doce. O suco em pó eu posso comer agora direto. Comer suco é ótimo, hein? Vou abrir a lata de milho. Boa. Eu posso... Comer de um em um. Doce é sacanagem, né? Boa. Podia... Sacanagem mesmo. Ó o zumbi vindo. Rapaz. Tem que tomar cuidado com essas aceleradas que eu dou no jogo. Numa dessa eu vou, tá? Tranquilo aqui ainda. Comi todas as balas. Aí ficou faltando quanto? Vinte. Vinte e cinco não. Quinze, né? Tem pirulito ainda. Dá pra comer três pirulitos. Dois. Três. E aí dá felicidade ainda. Certo? Garrafa d'água ainda tem água. Perfeito. Estamos em perfeitas condições. Acho que é isso, né, gente? Acho que por esse episódio tá de bom tamanho, né? Escolher até umas proteção aí. Ombreira, cotoveleira, caneleira. Ó a barba do menino. Tem que respeitar, tá? Abrir a lata de milho, mas depois eu posso comer ela, tranquilo. Vou levar a faca, né, comigo pra abrir as coisas. É isso. Finalizar o episódio por aqui. Já temos o início já da parte de... De pesquisa da vacina, mas ainda não tenho como ler. Né? A parte da vacina porque eu preciso achar as anotações. Então a gente tem que achar mais desses zumbis que estão protegidos, né? Que estão com rasmat. E eu não posso ficar utilizando essa técnica de ficar queimando os zumbis. Porque se eu queimar esses zumbis, eu perco esses itens. Dá tempo de pegar os itens? Dá, mas aí não faria sentido. Porque como é que eu vou queimar ele e parar pra pegar o negócio dele com um monte de zumbi atrás? Né? Não tem como. Mas tá bom. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio pra se encontrar uma agulha. Valeu. Falou.